E aí E aí Pegar o áudio Tá indo o áudio? Não tá, né, do jogo Pera aí Tem que botar o áudio também Ah Ah Output A ... ... ... ... ... É só baixar o botinho E... E... Explica o nome do jogo, tá? Ele passou ali E... Agora acho que vai Deixa eu botar o meu alto O microfone fica meio assim, galera Porque ele fica no headset, tá ligado? É diferente do microfone que eu uso pra streamar Então, expressa a diferença na voz, tá? Fica bem Cima do Olha que da hora Vamos lá, create profile Select your avatar Gostei desse cavaleiro aqui Entra em seu nome Entra em seu nome Entra em seu nome Banda Ok Save profile Prendeu Vamos começar seu programa de treino Você pode esquipar seu corajoso, não Start training Sou corajoso Opa, o cara entrou aqui comigo Bem-vindo ao programa de treino holográfico Eu sou a voz Você é o assistente de treino O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Certo Beleza Vamos lá Beleza 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 E aí Tempo Balas Quanto você usar Certo Beleza Tempo Balas Quanto você usar Como você disse Beleza Beleza Espere 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 Um minuto Esse é o seu objetivo A apple Você lembra, certo? Briefing Imagem de target Criar uma bell Uma outra coisa Não acima a mulher Se ela morre, sua missão falha Vem na apple Escreve se você está pronto Easy E aí E aí Foi já E aí, cadê as outras? Tá Muito fácil Olha só o que eu falei Beleza Beleza as maidens que você precisa proteger, pegue apenas o seu objetivo e nada mais o seu objetivo será o Black Knight como você pode ver na parte esquerda, todas as maidens são cidadãs e eles precisam ser proteger não os pegue não acerte as maidens só o Black Knight, em 3 segundos aqui você vai ter apenas 3 segundos e 1 cacete então você precisa ser rápido e acurado sempre cheque suas parâmetros de missão vamos lá um tutorial chatinho então você precisa acertar a noite assim que ele apareça não hesite prontos? vamos parabéns, você conseguiu ok, agora provoque uma missão séria vamos voltar às frutas acerte 5 apelhas mas não acerte os cidadãos veja os seus parâmetros de missão para saber quantos tempos e armas que você tem e quantos tópicos você precisa acertar para uma missão sucessiva vamos começar vamos lá 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 beleza beleza entramos bom essa é a sua primeira missão next level next level next level like to go to the pub now you'll have a chance this is Robin Hood's favorite tavern what the hell are you doing? what the hell are you doing? watch out for those targets next time good play level play level tem que ser só do baixo muito bem foi next Richard the Lionheart wasn't the best leader when he started out after losing a battle some fine soldiers some fine soldiers let's go have fun now that's what i'm talking about next level he claims no one can do his famous apple on the head shot good 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 1240 the siege of Kyiv a enemy that's what he said is oops I need to send you to an eye specialist watch the target beleza foi mal oi 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 Não é? Ah, eu falhei Não, não é para tirar, é só tirar o chapéu Beleza, várias mini missõezinhas Não, não é? Não, não é? E aí? Entendi o que tinha que fazer Entendi o que tinha que fazer Tem que atirar na catapulta Agora isso é o que eu estou falando, vamos continuar para o... Bem-vindo ao Neuenberg, 16h30 Vamos pegar o cara que está subindo com as escadas Eu preciso enviá-lo a um especialista, veja o objetivo Tem que ser só o cavaleiro para deixar Beleza Este é o Time Patron Este foi o Time Patron, vamos ver o outro jogo O que é o Time Patron Nós somos só maigas, rodando no fio da nossa própria corrupção E você ascendeu do sangue da mortalidade E agora, camas entre as estrelas Mas você foi uma vez homem Eu, e como homem, você disse Deixe-me mostrar o poder de Talos Stormcrão Vão do norte O que é o time?